Então, gatonas, agora nós entramos na loja pelo nome Pechincha, que aqui também nos sobe Boa Viagem, no Recife. Estamos na parte de panelas, essa frigideira tá R$ 64,90. Esse conjuntinho, até eu achei bonitinho, mas não tem nada azul. R$ 65,90 que tá na promoção. Essas formas eu gosto para fazer o pãozinho, mas só que ultimamente o maridinho faz na... Olha como tá linda, R$ 42,90. Eu levei esses potinhos, que foram feitos, salvou muito. Na viagem, o outro que tem a trancazinha assim, sabe? Que foi seguro, levei com frutos, levei com bolacha, porque foram quase dez horas de viagem. E eu não posso passar muito tempo não de... Aqui esses potes, vocês estão vendo, no valor era de R$ 59,90, tá? R$ 52,00. Esse outro tá R$ 48,00, porque são menores. E vem aqui a parte de plástico. Esse conjuntinho, três cores. Duas cores, só rosa e verde, R$ 19,90. Esse aqui todo é com a mesma cor. Eu gosto, a San Remo, é um material bom. Você bota na freezer, ele não laxa, mas tem outro produto que você compra. Bota na freezer e laxa, com a temperatura, né? Pronto. Foi desse daqui que nós levamos. Que eu levei, nós não, eu. Então, eu levei com frutas, desse pequenininho também. É bom pra você, tá na bolsa, principalmente quem tá fazendo o regime, tem aquela frutinha cortadinha, pra não dar, como hoje eu não trouxe. Tô já com vontade de comer alguma coisa, mas eu vou esperar o almoço. Então, se a loja é realmente, ela é grande, a maridinha deve ter ido olhar o preço do... É pó, não sei que lá se passar pó no chão. Nós quebrou o rodo, o rodo, mas nós vamos pra casa de bananeiras. E lá tem um e quase um, já tá com dois meses sem pisar lá. Acho que se não conseguir, aqui vou pedir pela internet. Vou trazer o de lá. Encontrou o maridinho? Olha o maridinho ali. Certo. Isso é o quê? O do mofo tá de quanto aqui? Olha, tá vendo? É bom pesquisar, né? Isso aqui pra mofo, tá vendo? Lá em João Pessoa, o maridinho encontrou a 17. Hoje tá comprando a 19,90. A 9,90. A 9,90. Tá vendo? Tudo na vida você tem que pesquisar. Não pode ir na primeira loja e ir comprar, não. Antes é que chega com muita pressa. Se não tiver pressa, meu filho, a gente pesquisa também na coisa de vida ou morte. Quando encontra mais barato, compra, quer dizer, comprou pela metade do preço. Aqui são os pegadores. Eu gosto desse pegador assim, decorado. Só é um pouquinho mais caro, né? 22 e pouco. Esse aqui já é 19, porque é mais fraquinho. 19. Olha, esse daí eu gosto. Dura. Eu tenho uns há mais de três anos. Tá novo, viu? Às vezes tá empoeirado. Fora disso não tem problema nenhum. Eu acho que nós vamos parar por aqui. Olha, tá vendo onde ele comprou? Por isso que eu gosto, sempre tem a oportunidade de ver. Não tem um, é mob. Como é o nome daquilo? É pop, mob? Mob. Um tá faltando o cabo. Então, gatonas e gatos, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. O maridinho já pegou as coisas que realmente ele precisava. E vamos pra outra loja e daqui a pouco almoçar. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Beijos, beijos, beijos. Beijos, beijos. Um, tô cansada.